O que é que é que é uma das melhores ideias que foram postas para fora? E todo mundo passa por um momento assim na vida, que tu acaba sem querer desentendendo com a mãe, com o pai, com a família A ex-mulher não deixa tu ver tua filha e o bagulho fica doido Fiz uma música que a Cindy vai cantar comigo, que ela vem me dando razão, passei por isso Não gostei não, na moral legal mano, papo de cria A família sempre unida permanecerá, permanecerá Ficou feião, mãe briga com o filho, pai briga com a filha Assim a família vai caranguejar, vai caranguejar Nego, se liga em mim, vou dar um papo reto pra você que teve um probleminha Brigou com a família, de repente até com a mãezinha E a tua ex-mulher não quer deixar tu ver tua filha, tu ver tua filha Para tudo chega e vamos parar pra conversar Se de repente você não quiser falar do assunto, tô junto, se quer assunto, ajudo, tente se acalmar E a Cindy canta sim, é isso mesmo pai, tá certo pai, se não tá direito, pá fica perfeito Vamos dar um jeito, te aceito, teu mundo é estreito, sujeito bem feito Puto ser meu pai, samba DJ Não gostei não, na moral legal, bobo papo de cria A família sempre unida permanecerá, permanecerá Ficou feio, mãe briga com o filho, pai briga com a filha Assim a família vai caranguejar, vai caranguejar Nego, se liga em mim, vou dar um papo reto pra você que teve um probleminha Brigou com a família, de repente até com a mãezinha E a tua ex-mulher não quer deixar tu ver tua filha, calma Para tudo chega e vamos parar pra dialogar Se de repente não quiser falar desse assunto, tô junto, se quer assunto, ajudo, tente se acalmar E a Cindy canta sim, é isso mesmo pai, tá certo pai Praticar direito, vamos dar um jeito, ninguém é perfeito, te aceito Teu mundo é estreito, sujeito bem feito Puto ser meu pai, tô fudido E eu digo pai, ela sim, você é linda Seja bem-vinda Tô aqui ainda, não tô na berlinda Tô de bem com a vida e a vida ensina Olha aí o prato e vida de filha Amigos de esquina Tu tá rindo de que? Tô te ouvindo pai, só tô sorrindo pai O que acho lindo esse teu jeito amigo De afastar o perigo, de afastar o perigo De afastar o perigo, rugindo, roncando, empurrando, batendo e apanhando Ai eu te amo pai, eu te amo pai, bobô, não gostei não Na moral legal, bobô, papo de cria A família sempre unida permanecerá Demanecerá Ficou feião Vai brigar com o filho e a mãe briga com a filha Assim a matilha vai caranguejar Vai caranguejar Nego Se liga em mim Vou dar um papo reto pra você que teve um probleminha Brigou com a família, de repente até com a mãezinha E a tua ex-mulher não quer deixar tu ver tua filha Tu ver tua filha Para tudo chega, ei Vamos para a parte alogar Se de repente você não quiser falar do assunto Tô junto, se tem assunto, ajudo, tente se acalmar E ela canta assim É isso mesmo pai Tá certo pai Pra ficar direito Vamos dar um jeito Ninguém é perfeito Te aceito Teu mundo é estreito Sujeito bem feito Puto cê é meu pai E eu digo pra Cindy assim Você é linda Seja bem-vinda Tô aqui ainda Não tô na Belinda Tô de bem com a vida E a vida ensina Olha aí o prato e vida de filha Amigos de esquina Tu tá rindo de quê? Tô te ouvindo pai Só tô sorrindo pai O que acho lindo é se teu jeito amigo Te abaixa o perigo Rugindo, roncando, empurrando Batendo e apanhando Ai eu te amo pai Puta que parada Puta que parada Direta rachar o coração Direta rachar o coração